Olá, se é bem-vindo ao meu canal do YouTube. Para quem não conhece, meu nome é Kim, esse é o meu canal do YouTube. Se ainda se cumprimentar por subscrever e seguir nas redes sociais. No vídeo de hoje, eu vim trazer um alerta aqui sobre um assunto muito importante para vocês que trabalham com a internet, para vocês que querem ser digital influência, querem trabalhar com o Instagram, querem trabalhar com o YouTube. Tomem cuidado com essas empresas que vêm e dizem que querem fazer contratos, outros tipos de coisas. Tomem muito cuidado mesmo, investiguem antes, procurem saber mais sobre a empresa, antes de tentarem firmar qualquer coisa, senão ainda vão ser burlados. E foi o que estava para acontecer comigo. Alguns dias atrás, uma certa empresa chinesa, alguém entrou em contato comigo fingindo ser alguém da empresa que queria fechar um contrato de parceria com a empresa. No contrato de parceria com a empresa, incluía a divulgação de um relógio que eles iriam mandar-me. E eu ia fazer a divulgação desse relógio nas minhas redes sociais. Eles mandaram uma mensagem que estava escrita em inglês. Disseram que gostavam muito. Gostaram muito, mas muito do meu Instagram, que eu tenho potencial e eles queriam patrocinar-me, esse tipo de coisa. E eu que levo o meu Instagram como diversão, pensei que seria uma boa coisa. Estava vendo, eu li tudo ali. O contrato estava tudo bonitinho. Só que eu quis investigar. Fui primeiro ver o Instagram da marca. Vi que era uma marca de roupa de desporto, com mais de 30 mil seguidores. É uma marca que no Instagram tem 90 mil seguidores. E eu fui ver que a marca realmente existe. Procurei na Google a informação. Só que eu decidi entrar em contato com alguém da minha família para falar sobre esse assunto. Procurar saber se devia arrascar ou não. Aí foi quando eu conversei com a minha irmã. Ela disse para eu procurar na Google informações sobre essa empresa. Ela também me ajudou, começou a procurar na Google. Eu também procurei na Google. E vimos que havia muitas mensagens do mesmo, no mesmo formato que eles me mandaram. Só mudava o nome da pessoa que enviava a mensagem. E sempre era esse tipo de coisa. Alguém que faz parte de lá, que é algum chefe. E quero fazer parceria. Eles vão te enviar um relógio. As mensagens eram as mesmas, só mudavam o nome da pessoa que enviava a mensagem. Então eu comecei já a desconfiar aí. Fiquei a desconfiar. E depois também assisti alguns vídeos que encontrei na internet. Que também são disponíveis lá no YouTube. Que alertavam que é uma burla, tome cuidado, é pura mentira. Quero roubar seus dados, não sei o que. Muita coisa que eu encontrei ali. E eu ainda estava naquela dúvida assim. Se vou ou não, se vou ou não. Naquele momento que eu assisti ao vídeo. E também conversava com minha irmã por mensagem. Eu perguntei a ela se poderia arriscar. Para ver no que ia dar. Porque não tinha nada a perder. Porque aquele e-mail era só de trabalho. Não tem nenhuma informação de conta do banco. Nada. Não tem nada a ver. Simplesmente ele não ia apanhar nada. Se mirar que asse, não ia encontrar nenhuma coisa. Se mirar que asse, meu e-mail não ia encontrar conta de nada. Não ia encontrar nada. Então... Decidi arriscar, respondi ali. Como tinha três opções. Tinha uma que vinha aceitar a parceria. Outra... Vinha outras opções. Aí eu decidi aceitar a parceria. Só que quando eu já estava vendo. Ler o vídeo. Que dava esse alerta. Eu disse que não. Essa empresa não faz parte da empresa. É uma burla. E bloqueei a conta e tudo. Então... Eu quando bloqueei tudo. Pensei. Será que... Será que ia mirar aqui? Será que deu tempo? Não sei o que. Não sei se deu tempo. Ou se ele tentou. Não conseguiu. Mas de fato. Não aconteceu nada comigo. Tudo continua normal. Foi uma tentativa de burla. Sim. Por isso eu vim aqui alertar-vos. A tomarem cuidado. Porque... Se vier uma tal empresa. Dizer que quer firmar parceria. Primeiro... Procurem saber sobre a empresa. Procurem ter mais detalhes. Procurem saber se tem algumas influências. Que já fizeram parte dessa empresa. Como... Influências. E promovendo a empresa. E tal. Tomem... Muito em conta isso. Verifiquem se alguns influências já trabalharam com essa empresa. E... As pessoas que já trabalharam com essa empresa. Qual foi a experiência. Por que saíram. Porque podem ter saído por bem. Porque o tempo de parceria. Pelo contrato que firmaram. Era de tanto tempo. E eles não quiseram continuar. Esse tipo de coisa. Procurem saber. Procurem na Google. Põe o nome do tal remetente. Para ver se encontram alguma informação. De que ele faz parte dessa empresa. E tudo mais. Porque pode ser uma burla. E era o que estava a acontecer comigo. Estava a ser burlado. E... Ainda bem que eu pude perceber a tempo. E cancelar tudo. Para atender a tempo. Então... Tomem cuidado. Esse foi um simples vídeo de alerta. De uma certa empresa. Que quis... Me burlar. Até não posso dizer que foi a empresa. Foi alguém que se disfarçou dessa empresa. Para tentar me burlar. E me raquear. E é isso. Até o próximo vídeo. Nos vemos. Tchau. Tchau. Tchau.